O acompanhante de um paciente do Hospital Tarcísio Maia fez uma denúncia ao Ministério Público. Ele diz que a equipe colocou um paciente com Covid numa área comum, sem isolamento. Antônio é o pai de um rapaz de 17 anos. Após o filho sofrer um acidente, precisou da entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia. Segundo Antônio, a situação ficou complicada após a chegada de um paciente testado positivo para Covid-19. Botaram um paciente com Covid, ele não tem condição de estar de máscara, ele onde pega leva a mão aos olhos, leva a mão ao nariz. Eu fiquei muito chateado e nervoso. Eu estou mais nervoso que chateado. E eles cometeram um erro gravíssimo, né? Eu acredito assim. Segundo Antônio Marques, que é pai do paciente que apresenta traumatismo crâniano, o Ministério Público já foi acionado. O que ele quer, na verdade, é que o hospital responda pelo ocorrido e que outros pacientes e acompanhantes não sejam mais expostos. Primeiro eles falaram que o rapaz chegou não testado positivo, certo? Mas os sintomas já eram bem acentuados, já é um motivo para eles não colocarem. E hoje eles chamaram minha cunhada, que me rendeu na acompanhante do meu filho, que está com ele agora, e falaram para ela que o caso dele já é velho e não é mais transmissível. Mas aí o senhor teme que o pior possa acontecer e que seu filho também seja contaminado. Exatamente. Não só ele. Nesse leito tem mais de 35 pessoas, entre pacientes e acompanhantes. Procuramos a direção do hospital. De acordo com a diretora, Jéssica Saraiva, quando o paciente que mais tarde foi testado positivo para a Covid-19 deu entrada no hospital, ele não apresentava sintomas da Covid. Porém, ela enfatiza que agora os pacientes serão testados para a doença. Ele foi testado no momento de que foi solicitado a vaga de UTI, e aí nós testamos todos os pacientes que têm a solicitação de UTI, isso é um protocolo para que a gente trie para qual UTI vai, se Covid ou se UTI geral. E nessa testagem, nessa triagem, o teste dele deu positivo IgG e IgM, certo? O que nós fizemos em relação a isso. Surgiu o leito de UTI e ele foi transferido. Por que não foi isolado de imediato? Não tínhamos isolamento. Mas em relação a não oferecer riscos para quem estava perto. Desde o momento da intubação, ele foi intubado com protocolo para Covid, foi colocado filtro bacteriológico, o que a gente toma de precaução. O que dá para tomar diante de uma situação dessa, uma situação de emergência. A gente não sabia que o paciente tinha Covid e qualquer pessoa pode ter, inclusive os acompanhantes que estavam lá podem ter Covid. O hospital se dispõe a oferecer esses testes rápidos, o mesmo que foi feito para o paciente, que foi testado, eu posso oferecer para os pacientes que estavam lá e os acompanhantes que estavam no momento. Porém, sabendo e tendo ciência de que, se der positivo, não foi desse paciente que ele adquiriu, porque precisaria ter pelo menos 10 dias de sintoma, de contato com a doença. De contato não, de sintoma, porque de contato é até o 14º dia que pode... Enfim, e se der positivo não seria desse paciente. E se não der, ele pode sim adquirir futuramente, porque a gente não sabe se ele ainda está transmitindo ou não, porque é tudo muito novo, não tem como saber.